Hoje você não concorre mais com as gráficas do seu bairro, você não concorre mais com as empresas de impressão da sua cidade, tampouco com as empresas do seu estado. Você concorre com gente do mundo inteiro. Hoje qualquer empresa consegue rapidamente despachar impressão para qualquer lugar do Brasil. Então quando você abre um negócio, você está concorrendo diretamente com o Brasil inteiro. Você vai ter a vantagem de estar perto do seu cliente, mas se ele tiver um pouquinho de paciência, ele vai na internet, pesquisa gráficas online, pesquisa onde pode comprar o produto dele, espera lá 3, 4, 5 dias no máximo e recebe o seu produto. O mesmo produto que você faz aí, que você está na mesma cidade do seu cliente. Isso já é uma realidade e se você não está atendendo desse jeito, é uma maneira para você pensar em transformar a sua gráfica, o seu negócio de impressão, sua empresa de sublimação. Qualquer coisa que você imprima numa gráfica online, essa é uma saída.